Música Olá, sou o Marcos, na leitura de hoje eu ia apresentar pra vocês Origem de Dan Brown Que foi lançado em outubro e novembro de 2017 Eu não me lembro direitinho agora Porque eu não peguei logo na nossa mente Tive que esperar um pouquinho, na verdade eu ganhei de aniversário Muito obrigado Pelo presente, foi muito bom Quem quiser saber, meu aniversário é de 24 de novembro Fique à vontade pra me mandar livros pra resenhar aqui de aniversário Bom, Origem, Dan Brown Mais uma aventura do Robert Landon Dessa vez ele vai falar exatamente sobre a origem e o destino da raça humana É de vez interessante o tema, muito curioso Vai dar um bom debate aí O livro começa apresentando um personagem que é o Edmund Cush Que é um futurologo, ele é um cientista É um cara da tecnologia e trabalha com futurologia Que é pra onde nós, seres humanos, vamos caminhar aí pra frente Mas futurologo é um sentido bem científico mesmo De pesquisar Não se mente de usar os astros e tudo mais Não místico Bom, ele, o Edmund Cush Ele se reúne com três representantes Das maiores religiões do mundo De uma das três maiores religiões do mundo De três das maiores religiões do mundo Vixe, tem um monte de religião grande no mundo hoje em dia Mas três principais aí É a católica, a judaica e a muçulmana E esses três representantes Ele faz uma apresentação pra esses representantes E fala o seguinte Olha, eu vou fazer uma apresentação global De uma descoberta que eu fiz E eu quis chegar primeiro em vocês Porque é uma apresentação chocante É algo bem impressionante E vai mudar todo mundo Vai mudar os paradigmas De como a gente vive De tudo Da realidade E aí com esse mote Você caminha um pouco livre Aparece o Roberto Landon Logo em seguida E ele é convidado Pra se falar dessa apresentação Que foram convidados Alguns ilustres personalidades do mundo inteiro Foram convidados Pra uma apresentação em Em Guggenheim Na Espanha Um dos grandes museus do mundo Foi fechado pra essa apresentação E logo que eles chegam A gente começa a entender O quão avançado nós estamos E o quão a futurologia Pra assim dizer Dentro da ciência Da pesquisa É importante a gente compreender E estudar O Roberto Landon chega Ele recebe um fono de ouvido Que é colocado Aí desse fono de ouvido Ele tem um guia Um guia Um guia do museu Que vai guiando ele É uma pessoa específica É uma pessoa específica Pra guiar ele Então tem uma sinalização de GPS Pra saber onde ele está no museu O que ele está vendo Pra onde ele está olhando E tudo mais E aí você descobre Que esse guia É uma inteligência artificial E que se comunica normalmente Então demora um tempo Pra você entender isso Já tem uma descoberta Será que essa descoberta Essa grande descoberta Que o Edmund Kirch Está relacionada À inteligência artificial Não sei Não vou dizer Porque não quero estragar Os spoilers que tem no livro E as grandes questões Enfim Aí você caminha E começa a descobrir Que tem algumas coisas acontecendo Obviamente tem todo O quesito de mistério Que aborda todos os livros Do Don Brown Então já O Edmund Kirch Já sofreu ameaças Dois dos três representantes Já morreram Então o primeiro morre O representante muçulmano É assassinado Depois o judeu É assassinado Então tem um assassino Atrás de alguém Será que vai matar O terceiro representante Também é o católico? Será que o Representante católico Que conversou com o Edmund Kirch Está eliminando os outros E quer matar o Edmund Kirch Então começam a surgir Os primeiros mistérios Do livro aí E você vai acompanhando E o Edmund Kirch Está ciente Está muito cansado Muito abatido Muita pesquisa Muita coisa aconteceu Se encontra pessoalmente Com o Robert Landon Antes da apresentação Porque o Edmund Kirch É um ex-aluno Do Robert Landon Estudou com o Robert Landon E se inspirou Em muitas das coisas Que aprendeu com ele E aí ele se abre Para o Robert Landon E fala Estou receoso Estou sofrendo ameaça Estou receoso Com minha vida E tudo mais Enfim Inicia essa apresentação E aí você descobre Que a grande descoberta Do Edmund Kirch Está relacionada Com a origem E o destino De quem? Da raça humana Então são duas Das três Perguntas primordiais Que todo mundo Ou fez Ou vai se fazer um dia Que é De onde nós viemos E para onde nós vamos Uma terceira pergunta Seria o que nós Estamos fazendo aqui Mas essencialmente Tudo indica Que o Edmund Kirch Descobriu De onde nós viemos E para onde nós vamos E aí o livro Vai entrar no mesmo ritmo Dos outros livros Onde tem uma Uma quebra de momento E começa a grande aventura Do Robert Landon Tentar solucionar Um mistério Que tem aí E conclui No final do livro Obviamente Ele segue o mesmo padrão De todos os outros livros Onde tem um personagem principal Tem um mistério A ser resolucionado Você tem Apresenta-se esse mistério Esse mistério Surge uma pergunta Que não é respondida A princípio Robert Landon É envolvido De alguma forma Nesse mistério Nesse ato De responder A necessidade De responder A pergunta E aí Ele é tragado Por isso E aí você caminha Com ele na descoberta Na pesquisa Na corrida Em descobrir as coisas Enfim As coisas se solucionam Enfim Encontra alguma resposta Não sei se é agradável Ou não Mas enfim Ele encontra uma resposta Para esse mistério E conclui Esse mistério E aí obviamente O padrão base Também de ter Uma protagonista mulher Acompanhando O Robert Landon Isso é padrão Todos os livros dele Interessante É que dessa vez Eu não sei Se foi pela escrita Eu não sei Se foi pelo tema Eu não sei Se foi pelo Não sei Enfim Eu não sei identificar Mas eu senti Que foi diferente Foi diferente dos outros Ele segue o padrão Mas ainda assim É diferente dos outros Bom Eu separo o livro Em cinco momentos Tem o primeiro momento Onde você Inicia o livro Até descobrir Do que se trata Aí o segundo momento E o quinto momento São muito importantes Porque o segundo momento É a hora que o Edmund Kirsch Resolve fazer a apresentação Então ele vai falar O que ele pesquisou Como ele pesquisou E tudo mais Porque todo mundo Já entendeu O que ele descobriu O que ele chega Na apresentação Da palestra dele E fala Eu descobri De onde nós viemos E descobri Para onde nós vamos Agora ele vai explicar Como ele fez o processo E descobri isso Então esse segundo momento É muito interessante Porque ele é muito grande Ele abarca Praticamente Cinquenta A setenta Pagens De explicação E não é Bom Para mim pelo menos Não foi algo pedante De se ler Porque ele se encaixa Perfeitamente no livro Para mim pelo menos Se encaixou muito claro No livro E para mim Foi muito iluminador Achei muito interessante Como Porque ele mistura As características clássicas De Dom Brown Que é a história da arte Simbologia Religião Alguns outros mistérios também E nesse caso Ainda abrange A questão da ciência De todas as ciências No caso Biologia Química Física Matemática Quântica E ele consegue misturar A história da arte Com as ciências É muito interessante O debate Passa desse gênero E aí você tem A quarta parte Que é toda a parte Do correr Porque da segunda Perdão A quarta não Terceira parte Então a segunda parte Ele apresentou o problema Que é um momento grande Terceira parte É o correr Porque você tem Uma interrupção Da apresentação Eventos acontecem Como acontecem Em todos os livros Assassinados Prisões Sumiços de coisas Enfim Ameaças de coisas Enfim Como tiveram Nos outros livros Do Dan Brown Que estão aqui Atrás de mim E aí você tem A terceira parte Que é essa corrida Em tentar descobrir O mistério Entender o mistério Compreender o mistério E revelar ele A quarta parte É toda a apresentação final Realmente conclusão Da palestra Do Edmund Kersh Não é um spoiler Na verdade Porque é algo esperado Porque com todo livro Do Dan Brown Que tem esse padrão Você compreende Que ele vai ter Mas vou te confessar Que em vários momentos Do livro Eu fiquei angustiado Será que realmente Ele vai responder Ou não Ou simplesmente Vai ser o primeiro livro Que ele vai levantar Diversas questões E não vai responder Ele vai deixar isso no branco Para a gente ficar Aqui pensando Será que é? Será que não é? Será que será? Será que não era? Cara É assim É muito interessante Muito bacana Enfim E aí a quinta Última parte Obviamente a conclusão E ainda separa Essa quinta parte Em dois momentos Porque assim Ele conclui A apresentação Com uma utopia Uma visão de mundo utópico Ele está usando Futurologia Para visualizar Para onde nós estamos indo E esse Para onde nós estamos indo Segundo Edmund Kersh É uma visão bem utópica Eu achei uma visão De veras interessante Não é muito abordada Na minha opinião Em cinema Em outros livros mais Mas eu acho Que é uma visão Muito boa E eu gostei bastante Só que depois Dessa apresentação Tem uma conclusão O Dambrao resolve Concluir o livro ainda E eu achei Até que Não precisava Gostaria de terminar Com essa visão utópica Mas Ele termina E conclui Com o Dambrao Descobrindo outras coisas E pondo os questionamentos Que eu achei De veras interessante Também Por quê? Porque ao longo do livro Você Eu pelo menos Fui levado De uma forma Tão Eu li rápido Eu li esse livro Em quatro dias Menos até Em três dias Eu li o livro Eu leio sempre No ônibus Na condução É uma velocidade Tão grande E questionamentos Para mim Foram tão Questionamentos Tão importantes Relevantes Que algumas questões Básicas Eu acabei Eu mesmo esqueci De fazer E é interessante Porque no final Essa conclusão Que o Robert Nandou Faz essas questões Porque ele vai questionar A religião Vai questionar A filosofia Vai questionar A ciência De onde nós viemos A gente foi criado Por Deus Até que a gente Tem duas linhas Ou a gente foi criado Por Deus Ou Não importa A religião que seja O Deus criou a gente Ou A evolução Darwinista Um processo Onde o mais forte Vence O mais apto Evolui E os não aptos Acabam Ficando por terra Ou extintos E ele vai questionar Isso E isso por si Só gera um questionamento A gente tem uma grande Evolução Ateísmo Isso é perceptível No nosso mundo Então é muito atual O tema É muito atual O debate E isso Me Me agarrou De uma forma Muito intensa No livro todo Que eu acabei esquecendo Perguntas básicas E no final Ele responde essas perguntas E acaba sendo interessante também Mas com uma visão Um pouco diferente Da utópica Então você tem A visão utópica E você vai ter A visão distópica Acho que é isso Seria isso Então outra visão Oposta Concluindo-se no livro Mas De qualquer forma Eu achei Eu achei Primeira vez Realmente sim Que Ele foge Que nem eu falei Antes Ele usa A regra básica De escrita Mas também Não é Tão clara Como ficou Nos últimos dois livros O inferno É um símbolo perdido Que é muito batido Achei bem batido Nos últimos livros E Para mim Esse aqui É o melhor livro Do Dan Brown Até o momento Até o momento É o melhor livro É excepcional Adorei A origem Mexeu muito comigo Mexeu muito comigo A origem Realmente me abalou Achei muito legal Antes dele Para mim O melhor livro Era do Código da Vinte Que tinha um Perguntas de Everest Interessante Que eu me fiz Ao longo do tempo Porque eu fiz Faculdade de História E eu sempre pesquisei Tem umas bem malucas Tem alguns livros Bem interessantes Aqui nessa prateleira Aqui debaixo Que é De uma linha De História Específica Que a gente chama De Micro História E Bom É de Everest Interessante E esse para mim É excepcional Muito bom Recomendo Se você gosta Dos temas Então recomendo Mais ainda E Eu ia esquecer Eu ia esquecer Ele começa O livro Uma Primeiro uma chamada Um texto Do Joseph Campbell Joseph Campbell Não sei se vai ficar claro Visível aqui para vocês Mas eu vou ler Que é Devemos estar dispostos A nos livrar Da vida que planejamos Para ter a vida Que nos espera Para mim isso já é Muito chocante E aqui tem um fato Ok Esse fato aqui É o seguinte Todas as obras de arte Toda a arquitetura Todos os locais Conceitos de ciência E organizações religiosas Desse livro São reais Então isso para mim É mais Intenso ainda De saber que realmente Não é mera ficção Ele se baseou realmente Em coisas muito reais Claras Que existem Estão se debatendo Foram criadas Então Muita obra de arte Arquitetura do Gaudí E outras coisas mais Que tem na Espanha E que são questionamentos Então o que é arte Como usar essa arte Como foi usada Essa arte Com que finalidade Como ela se conecta Com a religião Por que De onde veio Para onde vai Olha Fantástico Fantástico Realmente Um excelente livro Bom, antes Para concluir só Eu queria lembrá-los Do nosso Padrim O canal Fez o Padrim Que é uma plataforma De financiamento Onde você pode nos apoiar A gente vai realizar Vários projetos E tem várias propostas Relacionadas a livro Inclusive a gente tem sorteios A gente fez um sorteio Agora recente Do canal Que está pra chegando Em 3 mil inscritos E comemorando O lançamento do Padrim Mas conforme a gente Alcança a métrica No Padrim A gente vai ter sorteios Todos os meses Todos os meses Então Para você saber mais É só acessar o Padrim Que é padrim.com.br Barra gong Ok? O link vai estar No final desse vídeo Bom, é isso Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima leitura E até a próxima leitura